O rei da glória O rei dos reis Jesus Com sua voz sacode a terra Em tua presença não há palavras O rei da glória Quem é este? O rei dos reis Jesus Maravilhosa graça Seu infinito amor Ele está aqui neste lugar Ele morreu comigo e você A minha cruz pegou A minha cruz pegou Para me resgatar Para sempre eu canto O que fizesse a mim Traz o cais Para o meu caos E faz do orfão O filho seu O rei da glória O rei dos reis Jesus Quem é o rei Sobre as nações E a justiça É como o sol O rei da glória O rei dos reis Jesus Maravilhosa graça Maravilhosa graça Oh, oh, oh Para sempre canto O que fizesse a mim Você vai declarar Você vai declarar agora Abre a tua boca E declarar que Ele é digno De toda honra De toda glória Vamos juntos Digno é o Cordeiro de Deus Abra a tua boca, igreja Digno é o Cordeiro de Deus Ele está neste lugar O Todo-Poderoso está neste lugar Digno é o Cordeiro de Deus Sinta a presença dEle Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Ele está aqui, irmãos O Todo-Poderoso está aqui neste lugar Digno é o Cordeiro de Deus Mais uma vez, Digno Mais forte, Digno Sim Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro de Deus Sim, tu és Digno é o Cordeiro de Deus Então você vai declarar Maravilhosa graça Digno é o Cordeiro de Deus Maravilhosa graça Maravilhosa graça Eu canto o que fizeste a mim Se inscreva no canal Se inscreva no canal Quero levar meus sacrifícios de louvor As minhas mãos levantar Tua beleza então contemplar Com meus lábios declarar Toda a minha adoração Se não for pra te adorar Para que nasci? Se não for pra te servir Porque estou aqui Se eu quero te adorar Te adorar Se não for pra te adorar Para que nasci? Se não for pra te servir Porque estou aqui Se eu quero te adorar Te adorar Hoje estou aqui Diante do trono, Senhor Quero levar minha oferta de amor Diante do trono, Senhor Quero levar meus sacrifícios de louvor Quero levar meus sacrifícios de louvor Quero levar meus sacrifícios de louvor Ele está nesse lugar Declare Se não for pra te adorar Te adorar Se não for pra te adorar Se não for pra te adorar Porque estou aqui Porque estou aqui Porque estou aqui Se eu quero te adorar Te adorar Se hoje estou aqui Se hoje estou aqui Estamos aqui, Pai! Se hoje estou aqui Ainda que eu ande pelo vale Na sombra da morte Não teme ou lança fora o medo Ainda que eu me encontre Bem no meio das tempestades da vida Como estamos? Não voltarei pois perto Eu não temerei Eu não temerei Por quê? Pois ontem eu desconei Ele está conosco, irmãos Ele está conosco Se eu não temerei Não há porquê temer Temereza A quem eu temerei A quem eu tem... A quem temeremos? A quem? A quem? Oh, não Nunca me deixou Tempestade Oh, não Nunca me deixou Oh, não Nunca me deixou Oh, não Nunca me deixou Eu posso ver a luz Eu posso ver a luz Que está vindo Coração que espera Incomparável gloriosa luz E haverá fim E haverá fim Aos problemas Mas até este dia E verei sabendo Que estás a ver Eu não temerei Nenhum mal Pois o meu Deus comigo está E se o meu Deus comigo está A quem eu temerei A quem eu temerei Oh, não Nunca me deixou Na tempestade Ou na paz Oh, não Nunca me deixou Quando venho Quando não Oh, não Nunca me deixou Oh, Senhor Nunca me deixou Mais uma vez Ele nunca nos deixou Oh, não Nunca me deixou Está vindo O coração que espera E haverá fim E haverá fim Os problemas Mas até este dia Chega Te louvar Vai ter fim Vai ter fim Te louvar Mais uma vez Eu posso ver a luz Que está vindo Que está vindo O coração que espera E haverá fim Te louvar Te louvar Te louvar Te louvar Te louvar Oh, não, nunca me deixou Oh, na paz Todos esses problemas um dia terá fim Mas até este dia chegar Oh, não, nunca me deixou Ele não vai nos deixar Ele não vai nos deixar Tenha certeza, igreja Oh, pai, obrigado por isso Obrigado, pai Oh, não, nunca me deixou Na tempestade ou na paz Oh, não, nunca me deixou Quando bem e quando mal Oh, não, nunca me deixou Oh, o Senhor nunca me deixou Oh, não, nunca me deixou Oh, não, nunca me deixou Assim como a corça Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Tem sede de ti Rei meu E Deus meu E Deus meu Vai chover Vai chover Senhor Jesus Derrama a chuva Derrama a chuva Neste lugar Enquanto eu rio Enquanto eu rio Senhor Oh, Jesus Inunda O meu coração Assim como a corça Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Meu coração Meu coração Tem sede de ti Em meu E Deus meu Vai chover Vai chover Vai chover Senhor Jesus Derrama a chuva Neste lugar Enquanto eu rio Senhor Jesus Inunda O meu coração Mais uma vez Vai chover Vai chover Vai chover Vai chover Oh, Senhor Oh, Senhor Enquanto a chuva Neste lugar Enquanto eu rio Senhor Senhor Jesus Inunda O meu coração Se faz chover Vai chover Senhor Senhor Jesus Derrama a chuva Oh, Senhor Jesus Inunda O meu coração Vai chover Vai chover Vai chover Senhor Ouve Ouve tu então Nos céus Perdoa os pecados Dos teus servos Do teu povo Israel Ensinando-lhes o bom caminho Em que andem E dá chuva E dá chuva a Deus A terra Que deste ao teu povo Como herança E quando houver fome Na terra Quando houver peste Quando houver queima de searas Ferrugem Cafanhotos Quando o seu inimigo cercar Quando a terra das suas portas E houver alguma praga Ou doença Toda oração Toda súplica Que quando o homem De todo teu povo Israel Fizer Conhecendo cada um Chega Ao seu coração E estende as suas mãos Ao teu povo Senhor Assim como a terra Tem sede da chuva Senhor Ó Deus Nós temos sede Do Senhor Nós ó Deus Estamos aqui Rendidos Rendidos ó Deus Pedindo a tua proteção Pedindo a Deus Livramentos ó Pai Que ó Deus Chuva Senhor Que a chuva Senhor Os nossos corações Chuva de arrependimento Chuva Senhor Deus De muitos milagres ó Deus Chuva de cura Chuva Senhor De livramentos também Esteja ó Deus Com a tua igreja ó Pai Vá de encontro Aquele Nesse lar Nos hospitais ó Deus Que esse clamor ó Pai Venha chegar lá Aonde 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 a pessoa chorando Aonde as pessoas ó Deus Estão clamando ó Deus Pelos seus familiares Pelos seus familiares Aqueles que a dúvida a Deus O teu poder Chegue lá Senhor Deus Fale ó Deus Aqueles corações Senhor Pai E essa transmissão Que esse clamor Agora Todas as orações Que foram feitas até agora Senhor Deus Que vá de encontro em cada lar A vida Senhor Dos colares Senhor Pai Ó Deus Do irmão Fabiano E essa de toda a sua família Do seu Pai Da sua mãe Senhor Tem ó Deus Misericórdia Senhor Deus Sabemos Sabemos que são tempos ruins Mas eu sei ó Pai Que esses tempos que nós Estão passando É pra gente render mais Aos seus santos pés ó Pai Porque é isso que o Senhor quer Pra nossa Pra nossa humilhação ó Deus A gente está diante do Senhor E nós te clamamos ó Deus Também pra irmã Dela teia meu Pai Que agora vem esse pedido Senhor Pai Encontre ó Deus Daquela senhora Esteja ó Deus Em seu coração Esteja Senhor Deus Dando em flamentos ó Pai Cuidando ó Pai E que as pessoas Vêm reconhecer o Seu nome E se prostar Porque somos do Senhor O Senhor é dono De nossas vidas ó Pai Reconhecemos o Seu Senhorinho ó Pai Reconhecemos que só Tu Só Tu ó Pai É que pode fazer grandes coisas Em nossas vidas Abençoa na vez do Julinho ó Deus Da alucimar a Sua Mãe e do Seu Pai também ó Deus Que o Senhor cada dia mais Que o Senhor esteja ó Deus Dando ó Deus Se alimenta ó Pai Sabedoria Tua serva Pra criar o Seu Filho Para que ele venha sempre Fazer a Tua obra aqui na igreja E falar do Teu nome ó Pai Nós te agradecemos Por tudo que tem feito aqui Por tudo que ouvimos E que vamos ouvir Muito obrigada pela Tua presença E continue aceitando A nossa adoração Em nome de Jesus Amém 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 Em ciúmes de mim O seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de sua misericórdia Então, de repente, não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória e percebo O quanto Ele me quer Oh, Ele me amou Oh, Ele me amou Ele me amou Oh, Ele me amou O seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de sua misericórdia Então, de repente, não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória e percebo O quão maravilhoso Ele é Eu tenho tanto Ele me quer Oh, Ele me amou Oh, Ele me ama Ele me amou Oh, Ele me ama 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 Oh, Ele me ama Oh, Ele me ama 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 Ele me ama